Galera, tô aqui no meu, meu queridíssimo, é, como é que chama isso aqui? Tumbleguys, Tumbleguys, pois é! Pessoal, é o seguinte, a gente vai jogar os Tumbleguys que existem até ele ficar super ultra mega realista. Vamos jogar uma partida de cada vez pra ver como que fica, então vamos lá, vou dar play aqui e let's go! Deixa o like, se inscreve e vamos lá, galerinha, bora maluco! Tá, tô jogando a versão mobile aqui, vocês já conhecem, tá? Tem a versão mobile, a versão de PC e, enfim, daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês isso daí, tá? Então começou aqui, a versão essa aqui, novamente pra vocês, ela tem um pouquinho mais de lag, tá ligado? Então eu não curto ela tanto, pra ser bem honesto com vocês, essa versão aqui, né, no caso. Eu prefiro mais a versão de PC, tá? Ela é um pouco mais, até um pouco mais com gráfico melhorado, tá? É basicamente isso. Vamos por aqui por cima, beleza? Essa burla aí eu acho muito da hora. Essa aqui também, ó, galera, ó, ela vai me jogar por aqui, eu vou indo pelas bordas, mano. Aí depois aqui eu me jogo e vamos pegar terceiríssimo lugar, meus irmãos. É, pois é, não é pouca coisa não. Mandamos muito bem, muito, muito, muito bem. Vamos pra segunda parte dessa partida aqui, galera, pra ver se a gente consegue pegar uma coisinha boa pra nós. Tô ansioso. Bora! Galera, inclusive é bom pra gente testar já se as minhas habilidades estão boas, né? Porque, inclusive, eu tô até trazendo alguns vídeos aqui de estambul, então fiquem de olho aí. Talvez eu possa trazer aí, ó, testando mais aí essas paradinhas. Comenta aí o que você quer ver aqui, galera. Vamos lá. Então, galera, tamo nessa partida aqui. Ela não é tão legal, tá? Não vou mentir pra vocês. Eu não curto tanto, simplesmente pelo fato do nosso queridinho joguinho, né, não nos ajudar muito, véi. Então, basicamente isso. Ai, 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 eu não curto muito tanto essa parte, não. Esse jogo não é tão legal. Não curto porque, basicamente, mano, olha só. Eu não sou bom. Esse, eu não colaboro, eu não sei colaborar quando tem os amigos aí, entendeu? Basicamente isso, tá? E, ó, vamos jogar aqui o maluco embora. Beleza? Peraí, peraí, peraí. Beleza? Opa, 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 opa. Cai. Felizmente a gente tá vitorioso até o momento, né, galera? Felizmente, tá? Então, olha só. Vamos jogar os maluco pra longe. Vamos jogar pra longe. Joga pra longe, meu parcinha. Eu vou te jogar. É muito longe. Toma! Beleza, derrubei o maluco, véi. Eu sou muito bom. Beleza, joguei pra lá. Nossa, eu tô ferrado. Ai, ai, ai. Ó, eu já vou ficar jogando os maluco pra longe de mim pra eles não conseguirem vir aqui, tá ligado? Então, é isso aí. A gente fica fazendo isso. Vamos se jogar aqui neles também. E eu vou ficar eu agora pra tentar pegar essa torre aqui, manos. Vou ficar escondidinho, tá ligado? Ó, tamo indo bem, manos. Tamo indo bem. É isso que importa. Entendeu? Entendeu, galera? Entendeu? Toma! Ai, ai, ai. Eu vou muito morrer, manos. Eu vou muito morrer. Beleza. Opa, beleza. É isso aí. Pode me jogar. Toma! Ai! Não é meu, não é de ninguém. Não é meu, não é de ninguém. Aê, qualificamos graças a isso aqui, manos. Por um pouquinho. Meu amigo, foi tenso. Uh! Galera, lembrando, até o final desse vídeo a gente vai ter a versão, né, galera? Basicamente top com os gráficos mais daoras aqui do nosso querido Istanbul Guys. Então fica de olho nesse vídeo até o final, manos. E enfim, manos, olha só. Tô bem ansioso por isso aqui. Ai! Meu Deus, eu fico com muito medo dessa versão aqui. É muito difícil, manos. É muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Ó, mas enfim, eu tô ansiosíssimo pra ver a gente jogar a versão Ultra Mega HD aqui do Istanbul Guys, manos. Ela é bem legal, é bem bacana. Vocês vão se divertir muito, galera. Tenho certeza. Vamos lá, vamos atrapalhar todo mundo aí. Não, não precisou. Não precisou. Ok. Beleza, passou por baixo. Tamo tranquilo. Vou por aqui agora. Pera aí. Ok, passamos mais um pouco. Eu tô muito feliz com isso, meus irmãos. Ok, passamos. Tamo tranquilo. Tamo de boas. Só tem que subir aqui agora. Eu não sou bom com essa parte. Oh, oh. Eu realmente não sou bom com essa parte. Ah, não! Meu Deus do céu! Vamos pra versão mais top agora. Pelo amor de Deus. Uh! Uh! Caracazinha. Agora tá melhorado. Tá um gráfico melhor. E também tá um jeito mais da hora de jogar. Eu prefiro isso aqui. Tem até o passe aqui, ó. Ih, sem geminha. Geminha assim. Ai! Tá bom, meu senhor raposo está indo. Tá caindo o mapa agora. Tô ansioso. Galera, vai deixando o seu like agora. Se inscreve também. Ativa o sininho. Isso me ajuda bastante. E vamos lá. Qual será o mapa? Comenta aí. É sério, comenta. Vai, agora, 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 agora. Ih, já apareceu. Vou começar. Mas, ô, beleza, galera. É o seguinte. Estamos aqui, né? Ó, ó, ó. Pera aí. Esse mapa aqui, ele não é tão... Não tem nada demais. Só que estamos numa versão melhorada, né, mano? Essa versão aqui é a versão de PC da Steam. Então, é uma versão que eu paguei 10 reais, eu acho, pra poder jogar. Sabe? Não é nada demais. Eu achei tranquilo. Até eu não me importo, pra ser sincero. E, basicamente, você pode jogar também essa versão. Entendeu? Ó, vamos por aqui, então. Beleza. Espera aqui terminar. A gente vai conseguir terminar, sim, o mapa. Tamo tranquilo. Eu gosto de ir por aqui. Meu Deus, os caras tão voando muito, mano. Meu Deus. O que que é isso? Pera aí, né, véi? Pera aí. Pula. Ai, meu Deus. É difícil, hein? É difícil. Beleza. Conseguimos. Estamos extremamente. Qualifications. Qualifications. É isso mesmo. Bora agora pro próximo. Tilefall. Esse é bem legal. E eu concordo com vocês que parece um pouco difícil, né? Mas, pensem em uma coisa, galera. Olha só. Eu queria até mostrar pra vocês. Dá de chegar no terceiro bloco, tá? É, pra quem não sabe. Dá de chegar até o terceiro bloco. E, ai, eu me suicidei aqui para o bem de um grande todo, né, galera? Vamos ir jogando aqui pra ver se eu vou conseguir ficar vivo. Eu acho que não. Vai ser bem difícil, mas tá tudo bem. Eu queria só ter mostrado essa versão aqui. E pra isso eu me sacrifico por vocês, tá? Só acho que a gente devia jogar mais um round só. Só um round. Não vou jogar a partida inteira. Ou não. Não vou não. Não vou não. Vamos pro... Mano, versão de Istanbul Guys. Ultra mega realista pra gente ver como que ela é. Bora, 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 bora. Prestem muita atenção. Esse aqui é nada mais, nada menos que o Crab Game. É tipo um round 6 do querido aí do Istanbul Guys, entendeu? Tem até um presente aqui. Eu vou clicar pra abrir e ver o que eu ganho. Eu ganho uma festa de... Um chapéu de festa verde. Tá bom. Continuar. Beleza. Vou equipar. Olha lá. É isso aí. Vamos dar um start game. Eu vou... Na verdade, eu vou entrar num lobby aqui. E vocês vão ver como ele é muito parecido com o Istanbul Guys. Porém, mais realista. Quer ver? Então tá bom. Começou, galera. Um, dois, três e... Bora, pessoal. A gente tá aqui. Não! É o Crab Game. É. Vamos melhorar isso aí. Então, basicamente, é o seguinte. Esse aqui é o dormitório, aquele lá da série, no caso. E assim, o bom é que aqui, esse jogo, ele é bem tranquilo. Ele é bem de boas mesmo. Eu acho que eles fizeram apenas um jeito mais divertido de jogar aqui, né? De brincar com essa paradinha aqui, tá ligado? E eu acho que é bem parecido com o Istanbul Guys, porque a dinâmica é tipo um Battle Royale mesmo. Só que aqui é um pouco mais realista, um pouco com os gráficos melhorados. E eu acho que é bem divertido, manos. Abaixa aí. Vamos por aqui. Pegam. Pegam a bolinha de neve. Vamos tacar na galera. Vamos. Toma! Toma! No caso, agora vamos lá. Primeiro round aqui, galera. Vamos ter que acertar o pessoal e, meu Deus, toma. Toma! Ai, eu tomei! Eu sou muito ruim com isso, velho, pelo amor de Deus. Então tá, vamos lá. Mais uma vez aqui, a gente começa a partida e... Bora, maluco! Toma! Ai, 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 eu vou fugir, manos. Eu vou fugir. Pega uma bolinha de neve aqui e foge. Pera aí, pega mais aqui, ó. Vamos pegar escondidinho. Pega. Beleza. Ai, ai, corre, 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 corre. Toma, meu Deus, eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Eu tô apanhando, tô com 20 de vida já. Pelo amor de Deus. Uh! Tá, beleza. Tamo tranquilo. Pera aí. Ai, ai, eu preciso de uma bolinha de neve aqui, galera. Não consigo pegar mais? Eu não consigo. Só consigo pegar uma. Enfim, a gente tem que sobreviver. Tem vários jeitos de sobreviver. Isso, né? Como vocês estão vendo. E eu vou ficar escondido aqui agora. Eu prefiro ficar aqui, eu acho. Talvez aqui é uma boa estratégia, hein? Talvez. Apenas um big talvez. Enfim, é tipo, tem uns rounds que são mais ainda parecidos com o Stumble. É só porque a gente tá numas missões assim que não parece. Eu sei, eu sei. Mas daqui a pouco vai mudando, tá? Ai, eu vou muito morrer, galera. Vou muito perder. E eu não quero isso, véi. Eu não quero isso. Toma, sobe. Ah, não. Eu caí, mano. Pelo amor de Deus. Eu sou o pior disso. O pior. Eu perdi. Basicamente isso foi o que aconteceu. Tá tudo bem. Eu não me importo. Eu já ia fechar esse vídeo aqui mesmo. Valeu, falei, fui. Tchau. 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 Tchau.